Anca, bom dia! Feliz sexta-feira, tudo bem? Olha o sol, hein? Veio com o sol irradiando aqui. Bom dia, Jéssica, bom dia, Padre Jonas, e é claro, todo mundo que tá aí ligadinho conosco, né? Na TV Aparecida do nosso Família dos Devotos. Estamos aqui no Santuário Nacional pra trazer também cultura, conhecimento pra você. Pois é, porque queremos convidá-lo para o primeiro congresso bíblico que a Academia Marial de Aparecida está promovendo. E pra falar sobre esse assunto, eu vou conversar aqui com a Bárbara, que é auxiliar do acervo, está há como dois anos como colaboradora aqui na Casa da Mãe. Bom dia, Bárbara! Bom dia, Bianca, tudo bem? Bom dia a todos que nos assistem. Bárbara, conta pra gente, quando é que vai acontecer esse primeiro congresso bíblico? O primeiro congresso bíblico de Aparecida vai acontecer do dia 8 ao dia 11 de novembro desse ano. E as inscrições já estão abertas aí pra quem quer participar. Ah, então ainda tem um bom tempo pra quem quiser participar se inscrever? Tem sim, dá tempo aí, fica tranquilo que dá, dá pra participar. E como é que faz pra se inscrever? Já fala aí pra gente. Ó, é só acessar o site aí da sua casa, a internet, e colocar lá, a 12.com barra congresso bíblico. Tudo junto, sem acento, a 12.com barra congresso bíblico. Aí você vai entrar numa página, lá tem a programação e tem um lugar onde se inscrever lá. Por falar em programação, Bárbara, o que quem vai participar aí deste congresso pode esperar dessa programação? Olha, a programação tá muito legal e bem completa. É, no primeiro dia a gente vai ter lá a abertura oficial, que vai ser na parte da noite, no dia 8, né, na terça-feira. E na quarta, quinta e sexta, a gente tem aí, durante o dia, de manhã vai ser palestras, com dois palestrantes super importantes, que são dois biblistas, que é o Frei Carlos Mesters e o professor Francisco Orofino. Eles vão aprofundar aí o tema do congresso. E à tarde a gente vai ter um momento de leitura orante da Bíblia. Então vai ser um pouco mais dinâmico, vai ser bem legal. Interessante, é bom pra você aí em casa conhecer um pouco mais sobre a Bíblia também. E você falou que os palestrantes vão se aprofundar sobre o tema. Que tema é esse, Bárbara? Esse ano, nesse primeiro congresso bíblico, a gente vai trabalhar o êxodo. E o tema do congresso é o êxodo, revestir-se da palavra. Então é a ideia que a gente se inspire aí, né, no revestimento da fachada norte aqui do santuário e trabalha esse livro que é tão importante, né, pra fé cristã, que é o êxodo. Então a gente vai partir desde o êxodo bíblico, né, mesmo, essa parte histórica. E aí a gente vai caminhar até a atualidade, né, esse sair, sair da sua casa, sair-se de si. O que é esse êxodo no ser igreja mesmo, né? Olha que interessante, né, porque a gente trabalha, ou melhor, vai trabalhar neste congresso com a parte histórica e passando pra atualidade, ou seja, trazendo pros dias atuais, né? E principalmente falando também sobre esse projeto tão lindo do Santuário Nacional, que é a jornada bíblica, que é o revestir a casa da mãe, né, da palavra, tornando-se, assim, a maior bíblia a céu aberto. É um convite pra quem está em casa entender um pouco mais também sobre a fachada, né? Com certeza. A gente acredita muito na fé esclarecida, né? Então não é só ou fé ou conhecimento, mas é fé e conhecimento. Então o congresso bíblico é uma oportunidade aí de aprofundar o conhecimento e fortalecer a fé também, né? Agora, é interessante também falar que nós teremos certificados? Teremos certificados. E olha, uma coisa muito legal é que esse congresso vai ser híbrido. Então há possibilidade de participar tanto online, aí da sua casa, quanto presencial vindo pra cá. E tanto presencial quanto online recebe certificado no final. Pra isso é importante participar de 75%, pelo menos, das atividades e aí no final ganha o certificado sim. Ah, é interessante você falar sobre isso, não só do certificado, mas da questão de ser híbrido. Porque muitas pessoas, às vezes, querem participar dos congressos, querem participar dos eventos aqui no Santuário Nacional, mas às vezes moram muito longe, não vão ter tempo, o trabalho não vai permitir que cheguem até aqui. Então, é possível participar em casa? Com certeza. Pra quem mora longe e não consegue vir até aqui o Santuário, vai poder participar de forma online, vai ter acesso a todas as dinâmicas, a todas as palestras, vai conseguir também debater com os palestrantes, então pode ficar tranquilo. E claro, quem quiser vir, puder vir, a gente tá aqui de portas abertas também, né? Vamos reforçar, então, os dias e como é que faz pra se inscrever? Olha, o Congresso Bíblico vai acontecer do dia 8 ao dia 11 de novembro desse ano, e pra se inscrever, basta acessar a internet aí da sua casa e colocar lá, a 12.com.br congressobíblico. Até o dia 31 de outubro estão feitas as inscrições, né? Serão aceitas as inscrições. Exatamente. Por meio da internet, até 31 de outubro. Se precisar depois, quiser ainda se inscrever, entre em contato com a gente, que a gente pode ver a possibilidade. Aí, ó, então, não perca tempo de participar do primeiro Congresso Bíblico de Aparecida, que a Academia Marial está promovendo. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante, porque se aprofundar cada vez mais na nossa igreja, na nossa história, na Bíblia, na Palavra de Deus, é realmente muito importante pra que a gente também conheça cada vez mais da nossa fé e da nossa religião, né? Obrigada. Eu que agradeço e tô disponível sempre que precisarem. Obrigada pela participação aqui conosco. Bárbara, tá feito o convite pra você aí de casa. E, Jéssica e Padre Jonas, nós também queremos saber um pouco mais e sempre nos aprofundar sobre esse assunto. É bom demais, né? Com certeza. É muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto